5 Animes Dublados na Crunchyroll Parte 2 Essa é a parte 2 desse vídeo. Se você busca por animes dublados na Crunchyroll, saiba que a plataforma está repleta de animes legais para assistir. Nos últimos tempos a Crunchyroll ficou muito famosa, principalmente por causa de seu ótimo serviço de streaming de animes. Um dos pontos fortes da empresa, é que ela está produzindo cada vez mais dublagens oficiais para os mais variados animes. A Crunchyroll já dublou tantos animes, que às vezes fica difícil escolher só um para assistir. Você vai conhecer quais são os melhores animes dublados, e que estão disponíveis online na plataforma da Crunchyroll. Além disso, essa lista de animes possui obras de vários gêneros diferentes, o que vai agradar todo mundo. Antes de irmos para o conteúdo de hoje, eu já peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber todas as nossas novidades. Aí se não for pedir muito, deixa um joinha nesse vídeo para nos ajudar. Konosuba, Konosuba sem sombras e dúvidas, é um dos animes mais engraçados que existem, e o melhor de tudo é que já foi dublado pela Crunchyroll. O anime é um izikai que tem muitas cenas de ação, mas ele é focado muito mais na comédia do que nas lutas. Satou Kazuma vivia tranquilamente até ser atropelado por um caminhão, e foi parar direto no céu. Quando chegou lá ele foi recebido pela deusa que reencarna as pessoas, e ele iria reencarnar em outro mundo. Um de seus benefícios era poder levar qualquer coisa para esse mundo, e só para zoar ele escolheu levar a própria deusa. A partir daí a deusa Aqua foi obrigada pelos céus a cumprir o desejo de Kazuma, e os dois foram parar nesse novo mundo. A principal missão que Kazuma junto com a deusa é a de derrotar o rei demônio, e se tornarem os salvadores do mundo. Só que existe um único problema, Kazuma é muito fraco e a deusa é uma inútil que não sabe fazer nada. Vale muito a pena assistir Konosuba, principalmente pela dublagem e pelas cenas de comédia. No decorrer do anime o Kazuma vai conhecendo novas pessoas, e a comédia de Konosuba é focada nas interações entre esses personagens. Black Clover Black Clover é anime que mesmo sendo um shounen bem recente, ele já entrou para a lista de animes doblados na Crunchyroll do Brasil. Em uma sociedade dominada pela magia, Asta é o único humano fraco e sem magia, e ele cresceu em um orfanato junto de seu amigo Yuno, que é um jovem prodígio. Quando completou 16 anos e todos os jovens da região foram para a cerimônia de nomeação para receberem seu grimório mágico, Asta não recebeu nenhum grimório já que ele não tem magia no corpo. Só que logo depois ele enfrentou um perigo mortal, e por algum motivo ele despertou um grimório obscuro que usou para derrotar seu inimigo. Nesse ponto ele percebeu que não tem magia porque ele é o único portador da antimagia, a força que repele qualquer magia. Por isso ele decidiu ir para a capital junto com Yuno para se tornar um cavaleiro mágico, e assim um dia poder lutar pelo título de rei mago, o mago que reina sobre todos os magos. Fred Ivatobis Vinklabo Frey Ivatobis Vinklabo É um anime que gira em torno de um grupo de amigos que são apaixonados pela natação. Os amigos Aruka, Makoto, Nagisa e Rin participaram de um evento de natação antes da sexta série, e conseguiram vencer o campeonato. Só que o grupo acabou se separando na formatura, e por causa disso eles nunca mais se viram. Até que o tempo passou e o ensino médio finalmente chegou, e o amor pela natação conseguiu unir o grupo novamente. A história vai seguir o dia a dia desses protagonistas, enquanto passam por várias dificuldades, como por exemplo a abertura e o gerenciamento de um clube de natação. Se você gosta de anime slice of life com comédia, então provavelmente vai gostar de assistir Fred Ivatobis Vinklabo. Uma coisa que não posso ficar sem mencionar é a animação e a dublagem, que ficaram simplesmente impecáveis. Todas as cenas de Nado são muito bem animadas, e a dublagem combinou perfeitamente com os personagens. Yamada com a de ter saving viches, como o próprio nome do anime já diz, a história vai girar em turno de Yamada e as sete bruxas. Yamada é um garoto com uma péssima reputação na escola, e a maioria das pessoas o ignoram por ser estranho. Até que certo dia enquanto caminhava pela escola, ele caiu da escada e acidentalmente beijou a linda Shiraishi, uma estudante exemplar, mas que vive sendo atormentada por outras garotas. No instante em que se beijaram, os dois trocaram de corpos. O garoto foi para o corpo da menina e ela para o corpo dele. Os dois então se beijaram novamente e voltaram aos seus corpos originais. Só que isso os deu uma ideia. Eles decidiram que vão usar esse poder de troca de corpos para se ajudarem nos problemas um do outro. Conseguiam entender? Para os fãs de animes de romance, essa obra aqui é simplesmente espetacular. Além disso, com o passar do tempo, o jovem Yamada descobriu que existem sete bruxas no colégio, e que talvez elas tenham algo a ver com isso. Esse é um dos melhores animes de romance doblados na Crunchyroll. Dr. Stone Dr. Stone é um anime de aventura e ciência, que conta a história de um cara chamado Senko. O Senko é um gênio da ciência, e desde jovem já mostrou possuir um futuro ilimitado. Só que certo dia uma luz misteriosa veio do horizonte, e do nada ela transformou todos os humanos em pedra. Senko por algum motivo não morreu, e acordou 3.700 anos depois quando sua petrificação se desfez. Quando despertou, ele percebeu que o mundo havia mudado. Já não existia mais humanos, e o planeta voltou à idade da pedra. O jovem começou a explorar, e descobriu alguns humanos sobreviventes que viviam como homens das cavernas. Então ele decidiu que irá usar seus conhecimentos de cientista para levar a humanidade desde a era das cavernas até a era moderna. Dr. Stone com certeza é um dos animes mais inteligentes já criados, todo o seu belo roteiro e toda a ciência mostrada no anime, deixam a história muito interessante. Se vocês tiverem gostado por favor, se inscreva no canal, deixa o joinha e ative o sininho.